Será liberado amanhã mais um saque extraordinário do FGTS. A gente tem informação chegando com Camila Falcão. A partir de amanhã, os trabalhadores nascidos em fevereiro vão poder fazer o saque extraordinário de até mil reais do fundo de garantia. A liberação do benefício começou no dia 20 de abril para os nascidos em janeiro. O pagamento vai até o dia 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, e a retirada será possível até o dia 15 de dezembro. No aplicativo App FGTS, é possível consultar o valor da data de pagamento, que será feito apenas pelo aplicativo Caixa Tem. Caso o trabalhador não possua cadastro, uma conta é aberta automaticamente pelo banco. Pelo aplicativo, é também possível fazer compras e transferências via Pix. Olha, infelizmente, a gente vai falar de mais um caso de racismo em jogo da Libertadores. É inacreditável essa sequência aqui dos últimos dias, dessa vez em uma partida do Flamengo. O Cristiano Pinho está com a gente na linha, vai trazer os detalhes. Bom dia para você, Pinho. Oi, Sheila. Bom dia para você também. Bom dia a todos. E o Flamengo está cobrando providências e providências duras por parte da Comebol após mais esse episódio de racismo. Pelo menos o quarto envolvendo jogos com brasileiros na Libertadores essa semana. Foi um fato que aconteceu no segundo tempo da partida entre Flamengo e Universidade Católica do Chile. Vitória por 3 a 2 do rubro negro. E durante o segundo tempo, alguns jogadores direcionaram gestos racistas contra torcedores do Flamengo. Torcedores da equipe chilena acabaram fazendo menções até mesmo àquelas imitações de macaco, como já tinha acontecido no jogo entre Buca Juniors e Corinthians. Um torcedor especificamente foi até mais incisivo nessas imitações e não parou por aí. Vários torcedores do Flamengo acabaram sendo agredidos, arremessaram latas de bebida, pedras, entre outros objetos. E o rubro negro, na nota que divulgou, cobrando providências a serem tomadas pela Comebol, chegou a dizer que uma criança ficou ferida. Não disse exatamente qual era o estado de saúde dessa criança e qual a idade, mas um menino foi ferido durante esses ataques que foram direcionados aos torcedores rubro-negros. A Comebol ainda não se posicionou. Uma pena, porque até mesmo aqui no Rio de Janeiro a comunidade chilena é muito grande. Aqui na Zona Sul tem vários chilenos que moram aqui, que vieram dos últimos anos e que se dão muito bem com os brasileiros. Uma pena que os rubro-negros tenham sido recebidos dessa forma. Olha, não dá para ficar desse jeito. Não dá. É inaceitável o que aconteceu e aconteceu de novo. E nesse caso aqui do jogo do Flamengo, a gente está falando de episódios que aconteceram de maneira bárbara. Primeiro, mais um caso de racismo. A imagem deixa claríssimo esse torcedor que faz ali o gesto de macaco, fazendo claramente o gesto de macaco em direção aos torcedores do Flamengo. Depois a gente consegue ver nessas mesmas imagens o sinalizador que atingiu um idoso na cabeça. Um sinalizador que atingiu um idoso na cabeça. Ficou ferido. E uma criança que foi atingida, a gente não sabe exatamente qual é o objeto, a suspeita é de que tenha sido atingida por uma pedra, muito próximo ao olho, quase pegou no olho. E essa criança ficou ferida, ficou sangrando ali. Tem uma imagem, a gente até borrou a imagem. É uma criança, menor de idade. Mas a imagem é muito triste, é muito lamentável que isso tenha acontecido. De novo, que sequência, Megali e Carla, nesses últimos dias a gente falou dos outros episódios também. Argentinos, teve o Equatoriano, agora o Chileno. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma onda de neonazismo, de xenofobia, entre nossos irmãos latino-americanos contra brasileiros, e de brasileiros contra brasileiros também. Porque infelizmente a gente vê isso acontecer em jogos aqui no Brasil. O que está acontecendo com o mundo? Eu repito a pergunta que eu fiz ontem. Nós pioramos? O futebol piorou? Ou nós melhoramos? Porque agora a gente dá atenção para essas coisas que sempre aconteceram e sempre acontecem? Ou é porque a gente tem mais câmeras para filmar? Eu tenho a impressão que é uma mistura de tudo isso. Nós estamos mais vigilantes, mas o mundo está piorando. Há uma onda de intolerância, de ódio, e o futebol não é algo à parte da sociedade. A arquibancada reflete o que está acontecendo aqui fora. Não há razão para a gente querer que isso não aconteça também nas arquibancadas, mas é lamentável, é assustador. E segue repercutindo em São Paulo o ato racista no confronto entre Corinthians e Boca Juniors. Quem tem as informações, obrigado, Cristiano Pinho, do Rio de Janeiro, agora de São Paulo, é o Bruno Camarão. Responsável por denunciar os gestos racistas do torcedor do Boca Juniors na última terça-feira em jogo na Neoquímica Arena, Felipe Nascimento Palma Cruz demonstra revolta. O argentino Leonardo Ponzo foi liberado depois do pagamento de uma fiança. E o corintiano de 23 anos, que é negro, relatou à Band News FM o que passou neste dia e entendeu o ato próprio como algo maior. Eu não fui a grande vítima, eu fui mais uma testemunha. Na filmagem, você vê que o rapaz está fazendo o gesto de macaco que ele já tinha feito, ele e uma senhora. E da segunda vez que ele insistiu e fez, conseguiram gravar e eu saí na filmagem. E na hora que o policial chegou lá e falou alguém tem que ir, eu não ia dar para trás. Foi uma ofensa com todo um povo. Não só eu, negro, mas imagina o tanto de preconceito que as pessoas não passam no dia a dia e ficam quietos. Ele abriu mão de assistir a partida. Pagou para estar ali. Foi uma partida importante, um jogo internacional. E ele abriu mão por algo que ele considera importante e que de fato é muito importante. Foi de muita relevância essa atitude desse torcedor. Segundo o delegado responsável pelo caso, César Saad, as punições ainda são muito brandas. E de fato são. O crime de injúria racial no qual ele foi enquadrado, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Pela lei brasileira é permitido o arbitramento de fiança. E para o arbitramento de fiança, isso não é um valor aleatório. Você tem uma série de requisitos dentro da lei, de condição social, econômica. E uma exigência que eu fiz do consulado foi que eu pedi a ficha criminal dele na Argentina. Ele não tinha passagem pela polícia. Por essa questão foi arbitrado um valor que se fosse absurdamente maior também, eu estaria incorrendo aí em algum tipo de sanção por ter arbitrado uma fiança muito maior do que essa. Megália, agora há pouquinho, falava sobre como o futebol não pode ser tratado como um mundo à parte. Por isso me incomoda tanto quando a gente fala que no Brasil a gente tem, aliás, em outros países também, mas a gente tem um tribunal específico para isso, né? O Tribunal de Justiça Desportiva. Como se fosse um mundo à parte. Não é. Não é. Gente, criminosa tem que ser tratada como criminoso, né? Agora, infelizmente, de fato, o doutor César Saad falou sobre isso. A pena é muito branda. O sujeito paga ali a fiança, nesse caso, 3 mil reais e é liberado. E muito possivelmente vai ficar por isso mesmo. Será que daqui a um ano a gente vai lembrar desses episódios aqui? Nós, imprensa, temos obrigação de mantermos a vigilância em relação a esse assunto, cobrar lá na frente o que aconteceu. Mas será que realmente vai acontecer alguma coisa? E tem outra, né? Tem a cobrança individual e dia desses a gente também teve esse mesmo debate aqui nesse horário. A cobrança individual, né? Do sujeito que comete o crime. E a cobrança aos clubes. Eu conversava agora há pouquinho com a Lívia Nepomuceno, né? Que é a apresentadora do esporte da Band e comentarista também, jornalista esportiva. E ela me contava o seguinte, Megale e Carla, uma multa para um time que diz respeito a uma regra mínima ali de um jogo na Comembol, né? Por exemplo, atraso para o retorno num segundo tempo de jogo. A multa é de 50 mil dólares. Sabe qual é a multa para o clube quando tem uma torcida que comete um ato como esse? 30 mil dólares. Ela é menor do que qualquer infração mínima técnica relacionada ao jogo, relacionada... Como é que você quer que o time também tenha um outro comportamento em relação à sua torcida? Como é que você quer desestimular que torcedores façam isso se a punição ao próprio clube é tão branda assim? Então tem as duas coisas. A punição é branda aos clubes e também a punição muito branda ao sujeito que comete esse tipo de crime. Bom, e para passar a régua por hora, voltaremos ao assunto. Aquele equatoriano que ainda não foi identificado chamou os torcedores do Palmeiras de macacos por várias vezes, né? No jogo do Verdão contra o Emelec, em Guayaquil, ainda não foi identificado. A gente não tem informação se ele foi preso ou não. Os presidentes da Câmara e do Senado saem em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Os dois se manifestaram depois de Jair Bolsonaro afirmar que as Forças Armadas sugeriram fazer uma espécie de apuração paralela na eleição de outubro. O destaque é de Leandro Aislan. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou a internet para defender a justiça eleitoral e também as urnas eletrônicas usadas no processo. Na mensagem, Pacheco afirmou que as instituições e a sociedade do Brasil podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral, sendo que a justiça eleitoral é eficiente para tratar a questão e as urnas são confiáveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também usou a internet para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é uma referência e que pensar diferente coloca em dúvida a legitimidade de todos os eleitos pelas urnas. As duas mensagens foram publicadas um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro colocar, mais uma vez, dúvidas no processo eleitoral e nas urnas eletrônicas. Já é a hora de Lira, de Pacheco, do mundo político, dos presidentes, dos poderes, não apenas defenderem o sistema eleitoral brasileiro, o que, afinal de contas, é uma redundância. O sistema eleitoral brasileiro é uma referência. Quando você diz que ele é uma referência, você está apenas dizendo em voz alta um fato. Já é a hora de Pacheco e Lira adotarem, principalmente eles, um discurso mais incisivo em relação à pregação golpista de Jair Bolsonaro, deixando bem claro que o Congresso Nacional não irá tolerar, e o mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal, para qualquer instância da Justiça, não irá tolerar esse tipo de ataque golpista e antidemocrático contra as instituições brasileiras. Porque, ao fim e ao cabo, o ataque ao TSE e às urnas eletrônicas e ao nosso sistema eleitoral é um ataque a um dos pilares da democracia brasileira. É um ataque direto à República. É muito brando você simplesmente dizer que o nosso sistema é confiável. Todo mundo sabe disso. É um fato histórico. É preciso deixar muito claro que o Congresso brasileiro não irá, não apenas embarcar numa aventura golpista, mas tolerar esse tipo de discurso que desacredita uma das principais e que mais funcionam em instituições brasileiras que são as urnas eletrônicas e o nosso sistema eleitoral. Esse discurso é inaceitável. Chega. Está na hora de colocar um ponto final. As eleições vão acontecer. Vão acontecer como sempre aconteceram, com possibilidade de as urnas serem auditadas, com a participação de observadores internacionais, com a confiabilidade que o Brasil sempre teve. Sem a necessidade de agentes externos, participação das Forças Armadas na contagem de votos. Que ideia é essa? Que loucura é essa? Está na hora de colocar um freio nessa barbaridade. Até porque Bolsonaro continua com o seu discurso golpista. Ontem ele manteve as críticas ao TSE. E o TSE não basta apenas trazer para si, né? É ter que despachar. Convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados. Pelo que eu estou sabendo, a reunião houve e não se chegou à conclusão de nada. Ou seja, para o TSE, está uma maravilha. Vamos confiar nas eleições. E quem desconfiar? Ué, continua desconfiando. Bem, em Brasília, Lula recebe o apoio formal da rede na corrida ao Palácio do Planalto e lamentou a ausência da ex-ministra Marina Silva, que não compareceu ao encontro. Na verdade, esperava que a Marina estivesse aqui. Eu, porque a minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. Eu, às vezes, não sei por que que ela demonstra momento de raiva, momento de não. Por que será, né, Lula? Será que é porque o PT fez propagandas em que sugeria que se a Marina fosse eleita presidente, o prato de comida ia sumir na mesa do brasileiro? Será que é porque ela foi chamada de fascista? Será que é porque ela foi, teve o seu nome arrastado na lama no momento em que passou a representar alguma ameaça à campanha de Dilma Rousseff em 2014? Quem bate costuma esquecer. Quem apanha, não. Não seria diferente com a Marina Silva. Na Agri Show, uma das maiores feiras do agronegócio, Ciro Gomes bateu boca com aliados de Jair Bolsonaro. Roubou tua mãe ou comeu ela? Comeu não, meu filho. Bolsonaro? Não, não. Bolsonaro. O melhor do seu pai. O que você tem educação, babaca? O que você tem educação? Bate o mano, seu. Coisa linda. Coisa linda. É, cheguei. Olha aí, pai. O melhor do Nordeste, lá da Paraíba, que é percorrendo lá. Falhaço. Nas redes sociais, Ciro Gomes disse ter sido insultado e que sofreu tentativas de agressão por militantes bolsonaristas. Afirmou ainda que os agressores agiram com preconceito contra nordestinos e lamentou ter sido forçado a agir com veemência. Com veemência não, né? Completamente destemperado. Foi isso que aconteceu, né? Completamente. Na terceira via, a expectativa é de que a União Brasil anuncie na próxima quarta-feira se estará ou não ao lado de MDB, Cidadania e PSDB na disputa à presidência da República. Os partidos discutem uma candidatura única. Seria lançada no dia 18 de maio. Mas, por enquanto, não há consenso. O presidente do MDB, Baleia Rossi, pediu calma, gente. Parece que a eleição vai ser amanhã, mas a realidade é que até dia 2 de outubro a gente tem um longo caminho a percorrer. E que bom que é assim, porque nós temos um projeto para apresentar para o país. E essa angústia, é a angústia de todos os partidos que estão discutindo no Centro Democrático. E veja você, pela primeira vez, João Dória admitiu que pode ser vice em uma eventual chapa. Nós temos que ter o bom entendimento de que a prioridade é o Brasil. Não somos nós. Então, eu não me priorizo e nem excluo uma alternativa. Só lembrando aqui, mais uma vez, no dia 14 de agosto, teremos o debate. Primeiro debate em TV aberta, na tela da Band, com transmissão da Band News FM entre os candidatos à presidência da República. 14 de agosto, domingão, a partir das 8 horas da noite. Uma semana antes, no dia 7 de agosto, debate entre os candidatos aos governos estaduais. Apesar de indicado, Daniel Silveira não deve integrar a Comissão de Constituição de Justiça da Câmara. Rafael Procópio explica. Diante da repercussão negativa, alguns parlamentares da base aliada do governo avisaram ao Supremo Tribunal Federal que o deputado Daniel Silveira não vai permanecer como membro da Comissão de Constituição e Justiça. Depois de condenado pelo STF e ter sido anistiado através de decreto por Bolsonaro, Silveira foi indicado para ocupar vagas em pelo menos cinco comissões da Câmara dos Deputados. Entre elas está a CCJ, que é considerada como a mais importante da casa e que devem ainda discutir a possível perda de mandato do parlamentar no Congresso Nacional. Vale destacar que, pelas indicações do PTB, Silveira será titular ainda nos grupos de segurança pública e combate ao crime organizado, esporte e cultura e suplente na Comissão de Educação. O deputado pede a convocação do ministro da Defesa após identificar a compra de mais comprimidos de Viagra. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pode ser convocado para explicar uma outra compra de comprimidos de citrato de sildenafila, o composto usado na fabricação do Viagra, remédio indicado para disfunção erétil. De acordo com o levantamento feito pelo deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, foram comprados pelas Forças Armadas mais de 11 milhões de comprimidos do medicamento durante os anos de 2019 e 2022. Elias Vaz quer saber qual o destino desses comprimidos. Primeiro, para onde está intestante de comprimido de Viagra? Qual é a real necessidade? Até porque eles falam que isso é para hipertensão arterial. Procurados, nem o Ministério da Defesa nem a Marinha do Brasil se manifestaram sobre o assunto. Bom, agora sim, a gente chama aqui a participação do Marque Figueiredo, repórter aqui do Grupo Bandeirantes de São Paulo, para falar sobre a diretora daquela escola acusada de maus tratos que se entregou à polícia civil. Agora sim, conta tudo, Marque. Está presa a Roberta Sermi, que é a diretora da escola coméia mágica que fica na Zona Leste de São Paulo, onde as crianças eram amarradas dentro do banheiro. Ela chegou aqui no final da noite, por volta das 11h, meia da noite, acompanhada de dois advogados, prestou um depoimento agora durante a madrugada e o que é que acontece daqui para frente? Ela vai sair daqui agora de manhã para passar por um exame de corpo de delito no IML e na sequência vai ser encaminhada para uma audiência de custódia no Fórum de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Na sequência, ela vai ser trazida novamente para cá, até porque a prisão dela é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado até o final das investigações, então, muito possivelmente, o juiz que vai atender a Roberta deve seguir nesse entendimento. A defesa dela diz que vai recorrer da decisão e que ela sempre esteve à disposição da justiça, embora a Roberta estivesse, na verdade, há mais de um mês foragida, desde que a prisão dela foi decretada em 22 de março. Existe uma expectativa ainda de que ela seja transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, que fica no interior de São Paulo, onde está a irmã da Roberta, a Fernanda Cerme, de 37 anos, que era professora na escola e foi presa no início da semana. Ainda em São Paulo, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do empresário Saúl Klein por crimes sexuais contra 14 mulheres. Ontem, ele foi indiciado por organização criminosa, tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Saúl Klein é filho do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, e vendeu sua parte do negócio em 2009. Além dele, outras nove pessoas foram indiciadas por exploração sexual, agora o caso será analisado pelo Ministério Público. Em nota, a defesa do empresário disse que o indiciamento é um ato discricionário da Polícia Civil e acredita que o MP e a Justiça vão concluir que ele é inocente. Os depoimentos desse inquérito são chocantes, são arrasadores. A impressão é muito clara de que se fazia tudo na tentativa de colocar nas vítimas nessas garotas vulneráveis que eram levadas para esses locais onde elas eram obrigadas a se prostituir e dava a impressão de que elas tinham escolha, que elas decidiam ir até esse local e decidiam fazer o que elas tinham que fazer por ali, mas no fundo a gente sabe que não, que o poder, que o dinheiro e as circunstâncias faziam com que essas garotas não tinham qualquer tipo de escolha. É pesadíssimo, esse processo é muito pesado e a gente tem que ficar de olho nas definições e sim da justiça. E o duro é que... Perdão. Não, o duro é que nas redes sociais há um movimento muito triste, preocupante, não é? De, em cima disso que a Carla falou, de tentativa de culpar as vítimas, porque é isso que elas são. Nessa investigação isso fica muito claro, mas é claro que a gente vai ter de acompanhar os próximos passos, é um processo de investigação até que haja ou não condenação pela justiça. Pelo menos três suspeitos de envolvimento no ataque que aterrorizou a cidade de Guarapuva, no Paraná. Guarapuava. Guarapuava, isso. Eu falei e percebi que estava errado. Guarapuava. Foram presos. David Musso tem os detalhes. Permanecem presas temporariamente as três pessoas detidas ontem pela polícia em Guarapuava, na região central do Paraná. Elas são suspeitas de terem participado da tentativa de assalto a uma transportadora de valores no dia 17 de abril. Um quarto suspeito de integrar a quadrilha foi morto em confronto com os policiais. Junto dos presos foi encontrada uma pequena quantidade de drogas e um fuzil. A polícia diz que agora trabalha para tentar identificar os demais envolvidos. Ao menos 30 pessoas são suspeitas de terem participado das ações criminosas que deixaram um rastro de destruição e pânico na cidade. Tem uma outra situação, uma investigação em curso no norte do país e que é muito importante e uma ministra do STF cobrou a apuração rigorosa no estupro e morte de uma menina Yanomami no Pará. É no Pará mesmo? É no norte do país? O Arthur Coelho vai trazer mais informações para a gente falando direto da redação da Band News FM em Manaus. Conta o Arthur. A ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia classificou nessa quinta-feira a morte da adolescente Yanomami como crueldade letal e cobrou punição dos responsáveis pelo estupro e morte da indígena. Segundo a ministra, as mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem providências eficientes. Uma equipe da Polícia Federal foi enviada à região de Roraima para investigar o caso, mas ao não encontrar indícios de crimes de assassinato e estupro, encerrou as atividades. Lideranças indígenas denunciaram que garimpeiros ilegais estupraram e mataram a adolescente. Outra criança de quatro anos caiu em um rio quando estava em um barco de garimpeiros. Roraima e não parar. E é uma situação de barbárie, porque além desse caso dessa garota 12 anos de idade que foi morta depois de ser estuprada por garimpeiros, há também investigação sobre uma criança que estaria desaparecida, criança de quatro anos e teria sido retirada dos braços da mãe em uma embarcação e jogada no rio por esses garimpeiros. Parece coisa de idade média. É barbárie, não é? É selvagem. A gente não consegue imaginar que algo desse tipo aconteça no Brasil e que passe assim de forma até então impune. Essa investigação acontece agora e assim como no outro caso a gente precisa seguir acompanhando a apuração atentamente. Bem, depois de receber alta o modelo empresário ex-BBB, Rodrigo Mussi, olha que boa notícia, ele dá início a um tratamento intensivo de reabilitação. Ontem ele deixou o Hospital das Clínicas em São Paulo. Rodrigo Mussi estava internado desde que sofreu aquele grave acidente de trânsito no dia 31 de março na Marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista. Sem cinto, no banco de trás, ele voltava de um jogo de futebol quando o carro de aplicativo em que ele estava bateu contra a traseira de um caminhão. As investigações até aqui apontam para o fato de o motorista ter dormido ao volante. O ex-BBB chegou a passar por duas cirurgias, ficou pelo menos 20 dias internado na UTI. As datas do Enem são divulgadas pelo Ministério da Educação, Paloma Moraes. O Enem Exame Nacional do Ensino Médio 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impresso e digital. O calendário foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. A inscrição para edição deve ser feita na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Para quem não conseguiu a isenção, a taxa será de R$ 85,00 e tem que ser paga até 27 de maio. Os estudantes que tiveram pedido de isenção da taxa negado têm até hoje para entrar com o recurso e contestar a decisão. No total, quase 2 milhões de estudantes solicitaram o não pagamento da taxa e 94.721 justificaram a ausência na edição de 2021. Vale lembrar que a aprovação dos pedidos de isenção não garante a inscrição na prova. A Ucrânia acusa a Rússia de ataques à capital durante visita do secretário-geral da ONU. António Guterres admitiu que as Nações Unidas fracassaram na mediação desse conflito. E o Arthur Queiroz vai trazer mais informações para a gente. Cinco mísseis atingem Kiev minutos após o encontro de Volodymyr Zelensky com o secretário-geral da ONU, António Guterres, no país, afirma o governo da Ucrânia. Ao menos dez pessoas teriam ficado feridas. O presidente ucraniano disse que a Rússia quis humilhar os esforços das Nações Unidas para mediar um acordo de paz e garantir a proteção de civis. Após o encontro, António Guterres disse que as Nações Unidas estão trabalhando para garantir a retirada de civis de uma siderúrgica de Mariupol, cidade ao leste do país que está sitiada, e admitiu que o Conselho de Segurança da ONU fracassou em tentar por fim ao conflito, que já dura mais de dois meses. Em passagem por Butch, onde um massacre de mais de 800 civis foi denunciado pela Ucrânia, Guterres disse que estava horrorizado e que o maior crime de guerra é a própria guerra. Na terça-feira, Guterres esteve em Moscou, onde se encontrou com Vladimir Putin. Ontem, o presidente americano, Joe Biden, propôs um pacote de 33 bilhões de dólares para apoiar o país contra as tropas do Kremlin. Olha só, lembra dos depoimentos, scraps, comunidades? O que dizer sobre Carla Bigato? Que mal conheço, mas já considero pra caramba. Isso! Ah, era tão fofo, vai! As comunidades do Orkut, eu gostava das comunidades. As pessoas não se atacavam, né? Não. Não se atacavam. Não? Não foi ali o começo dos ataques? Não, não, não. Ali era só amor. Nós tínhamos inimigos em comum. Por exemplo, a página mais popular do Orkut no Brasil era o Odeio Acordar Cedo. Isso. Eu tava nessa, por exemplo. Eu tava nessa. Tá vendo? Inimigos em comum e que tem que ser combatidos mesmo. Diferente de hoje. Bom, enfim. Volta o Orkut. Pode voltar o Orkut. Quem vai contar pra gente os detalhes é o Bruno Capozzi. O site oficial do Orkut é reativado e deixa um mistério no ar. Uma mensagem assinada pelo fundador da rede, o turco Orkut, Buyu Kokten, prometeu construir algo novo. E o texto foi finalizado com a seguinte frase. Vejo vocês em breve. No Brasil, o site acumulou cerca de 30 milhões de usuários e no mundo inteiro esse número chegou a 300 milhões. O Orkut foi criado em 2004 e durou 10 anos. Mesmo se o retorno se concretizar, os usuários não poderão recuperar fotos e postagens antigas da rede social. Essa possibilidade foi oferecida pelo Google, que administrava a rede, mas acabou desativada. Eu vou lá querer recuperar alguma imagem desse passado aí. Eu não, melhor nem ver. Não, e os posts? Ah não, gente. Eu era tão outra pessoa nessa época do Orkut. Eu conhecia tão outras pessoas. Eu tinha envolvimento, digamos assim, com outras pessoas que assim, sabe? É, passaram no esconder, né? Deixa quieto, deixa lá. Tem muito depoimento lá que a media não lê de novo não, né? É bom pra ver o quanto a gente evoluiu, né? Não é? Nesse sentido. Enquanto pessoa humana, é verdade. A minha comunidade preferida era, não fui eu, foi meu eu lírico. Foi meu eu lírico, é. Essa eu gosto. Tinha aquela, queria sorvete, mas era feijão. Ah, é verdade, você guarda no freezer, né? A imagem era um pote de sorvete, tinha aquela, tocava a campainha e corria. Uma divertida era, nunca terminei uma borracha. Eu não lembro dessa. O que eu mais gostava era Lenin dos Três, que era uma estátua do Lenin com o braço levantado e em primeiro plano uma cesta de basquete. Então dava a impressão que ele tinha arremessado uma bola. Lenin, dos Três. A gente postava muita foto, né? No Orkut. Não postava? Eu postava várias. Era a primeira coisa de eu postar foto ali. Dava pra postar foto ali? Dava pra postar. E já que a gente chamou, lembra no começo do jornal, só pra dar uma desbaratinada agora, imagem do amanhecer em diversas partes do país, o Tiago Rossi, ele reuniu ali uma série de imagens, né? de diferentes partes do Brasil. Por exemplo, essa é da redação da Band News FM em João Pessoa. Foi o nosso Cacá Barbosa que mandou pra cá. Ó o céu ali. Gostei, viu, Cacá? Obrigada pela mensagem. Pela mensagem, ótima, né? Essa daí é de Salvador. O nosso ouvinte João Paulo mandou Avenida Paralela. O que mais que a gente tem? Tem... Ah, essa é do interior paulista. Essa é da... O sol brilhando. Isso, é Porto Feliz. Foi o Rômulo quem mandou e essas são obras de uma piscina com ondas. Você acredita? Legal, né? Olímpia? Não, Porto Feliz, você falou. Porto Feliz. Sei lá. Porto Feliz. Tem que ir errado. Olímpia. Vai querer concorrer com Olímpia? Essa daqui, ó. Aí, ó. Câmera ao vivo de Olímpia. No interior paulista. Thiago Rossi, você acha que ele não ia tirar... E ainda borrar o nome do motel que aparece ali, ó. Mas o céu... Concessionária da Volkswagen. O progresso chegando ao vivo. É isso. Nossa, cada imagem maravilhosa, minha gente. Essa é muito linda, né? Essa daí, ó. Ilha de... Praia de Itaparica. Quem mandou foi o Lúcio Custer, o nosso ouvinte, de Vilha Vela. Essa é de encher os olhos, de encher o coração. A anterior. Marcos Wilson, Arraial do Cabo, mandou uma foto dele de bonezinho, o céu bem azul, a praia de areia branca, branca. Ô, Marcos, obrigada, viu? Gostamos muito. Isso. E o Rio de Janeiro, você ficou um pouco borrada, mas foi o Fábio Menezes do Rio que ele tá dentro do carro, mas ele conseguiu fotografar ali o Cristo, né? Redentor. E pra encerrar, essa de Brasília, a Andréia mandou... De Brasília? Brasília. O amanhecer hoje, com tons de rosa, roxo, lá em cima um azul bem, bem escuro, quase preto, e a gente consegue observar ali as árvores, né? Que tão em perspectiva, assim. A Andréia Jacomo de Brasília foi quem mandou essa belíssima imagem pra gente. Agora a capital paulista de novo ali. Tudo embaçado. Gente, como a gente era bobo na época do Orkut, eu tô vendo aqui as comunidades. Eu lambo a tampinha do Danone. É. Eu tava nessa também. Respondo ao Boa Noite do Jornal Nacional. A gente era inocente. E essa aqui? Não sumi, estava na Disney. Eu tava nessa aqui, ó. Sou legal, não tô te dando mole. Eu tava nessa. É. E você vê como a gente melhora, porque eu não sou mais legal, entendeu? E nem tô dando mole. Futebol com Milton Neves. Oferecimento? Se crede. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se crede. Gente que coopera, cresce. Casa do construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 02 17. E safra. Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS é na safra financeira. Fala, Milton. Bom dia. Sheila Magalhães, aqui na Band News FM, a nossa Carla Bigato e o Megali. Esse triuriouro aqui nas manhãs da nossa Band News FM para todo o Brasil. Olha, tivemos futebol nesta semana na terça, na quarta, ontem na quinta. Vamos ter sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. ainda bem, né? Porque o dia que a bola parar de rolar acaba a crônica esportiva brasileira. Mas vamos ao placar. Tradicionalíssimo, Universidade Católica deu um trabalho danado para o Flamengo. Só que o Gabigol fez dois gols e aí o Flamengo ganhou lá na capital chilena por 3 a 2. Jogão, viu? Jogão com cinco gols. E na Sul-Americana? É, o São Paulo Futebol Clube tirou um pouquinho a barriga da miséria. Pegou lá em cima o coitado do Jorge Wisterman e ganhou por 3 a 1. E o Santos, hein? O Santos foi jogar em La Calera e só empatou. Santos 1 a 1. Santos 1, La Calera 1. E agora vamos aos palpites do Milton Neves para este final de semana. Sábado amanhã vamos ter Ceará e Red Bull Bragantino lá em Fortaleza. Vai ser 1 a 1. O América Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Vai ser 1 a 1. O Goiás e o Atlético Mineiro aí não tem 1 a 1 não. 3 a 1 para o Galo. Botafogo e Juventude. Isso aí não precisa nem ter. Vai ser 1 a 1. E o Corinthians, hein? Ô Corinthians! O Corinthians pega o Fortaleza domingo 4 da tarde e vai ganhar de 2 a 0. E o Coritiba recebe o Fluminense que não tem mais o Abel Braga. Vão empatar em 1 a 1. O Coritiba está bem, viu? como diz o Pierre Branzuelo. É, e o Internacional em casa pega o Havaí. E o Internacional vai ganhar do Havaí por 2 a 0. Bom dia para todo mundo e até segunda-feira.